Olha, eu lamento muito que algumas pessoas queiram fazer política ou politicário com a questão de gravidência. Meus filhos estudaram na auxiliadora, os três. Todos nós, eu, minha esposa, meus filhos, sofreram muito com isso. Meu filho foi aluno, pai do Leatriz. Eu entrei em contato, N vezes, várias vezes com o governador. Eu troquei mensagem para o governador na primeira semana quase todo dia. Falei pessoalmente com o secretário de segurança pública, mas, inclusive, pensamos na época em tentar contratar alguém da Polícia Federal para ajudar. Conversei com o secretário sobre isso e ele me disse, olha, eu sou da Polícia Federal. Ninguém mais do que eu sabe das aptidões da Polícia Federal. E investigar o município é uma aptidão, tem know-how à Polícia Civil, mesmo com suas dificuldades, mesmo com suas limitações. Eu quero lhe dizer que quem pode fazer isso melhor é aqui a Polícia Civil. Agora, eu realmente coloquei à disposição da Polícia Civil de Pernambuco, da Secretaria de Segurança, todas as câmaras que nós temos. Agora, eu não vou ficar fazendo publicidade, tirando foto, visitar a minha família, tirando foto e divulgando as conversas que eu tive com o governador, com o secretário. E eu penso que isso é uma mãe de muita dor, de muito sofrimento, e eu não quero ter nenhum ganho político com isso. Nenhum. Se eu tiver que ter alguma perca, porque alguém interpretou mal, paciência. Mas não terei ganho político com isso.